Um dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você assiste o canal, seja muito bem-vindo ao Pipoca Flex, aproveita que esse vídeo está no início e já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e comenta aí o que você achou. Na descrição desse vídeo tem o link para os canais parceiros do Pipoca Flex, então conferida lá. Então galera, vamos ver aqui no evento do avião, para ver se a gente achou alguma coisa útil, né, porque assim, eu perdi a minha casa, né, como vocês devem ter visto aí. Eu perdi a minha casa, que geralmente se explode, né, e vamos ver. As coisas interessantes aqui, né, o problema é que não vai ter jeito de levar nada, né. Olha lá, o negócio explodiu, que susto. Olha aí que o negócio explode. Mas a gente achou uma coisa interessante, que é ração. Ração é uma coisa interessante, né. A arma também, a bala também é muito interessante, né. Esse treco é interessante também, vou trocar aqui, deixa eu pegar esse aqui. Vamos ver aqui. Essas coisas vão ficar por aí mesmo. Até que esse treco vai explodir de novo, acho que vai, né. Deixa eu pegar aqui, o que eu vou trocar aqui, né, deixa eu ver. Hum, acho que eu posso pegar esse aqui, pronto. O negócio explode de novo, toda vez que eu passar ali perto o trem explode, que loucura. Vamos vir pra cá, né. Olha o que tem aqui de útil. Tá, esse aqui é útil. Mas vamos trocar aqui, então, né. Eu acho que vai explodir de novo. Pois eu acho que vai explodir toda hora agora. Ai, sim, hein. Deixa eu equipar esse aqui. Esse bonezinho aí, eu vou deixar ele por enquanto aí. Vou ficar com essa... Esse treco aqui mesmo. Vou vir pra cá, né. Ele também explode. Deixa eu tomar um cuidado aqui, vim por aqui. Ó, aqui tá tremendo, né. Vou ter que descer ele embaixo depois. É importante, né. Tá, vou pegar esse aqui. Esse aqui também. Essas madeiras a gente pode conseguir depois. Indo lá buscar madeira. Só vim aqui mesmo. Depois eu vou lá na parte de... Deixa eu pegar aqui. Acho que é importante, né. Tá, vou pegar só isso aqui e pronto. É, depois a gente vem aqui. Deixa eu ver. A ração eu vou levar, porque agora a ração a gente dá pro cachorro, né. Coloca mais na vasilinha do cachorro. Né. Mas... Bom. Vamos vir aqui na pedreira. Pra ver se a gente pega pelo menos os metal, né. Pra gente construir as coisas, né. Espero que aqui não tenha um zumbi forte demais, né. Da última vez a pedreira tinha uns zumbis fodásticos. Tá, eu tô procurando metal, tá, gente. Então... Eita. Gente! 500 de vida? É isso mesmo? 500 de vida? Peraí, gente. Deixa eu... Cadê a minha arma? Gente, eu tô sem arma! Caramba, é agora? E agora, como é que eu vou fazer? Que eu preciso de uma arma, né. Matando isso aí, cachorro, eu vou... Vou comer isso aqui. Que eu pego e jogo fora aqui. Deixa eu ver aqui. Ih, esse cachorro vai matar as vezes aí. Beleza? Deixa eu te dar um osso aqui. Parabéns. Fique. Beleza. Agora eu vou ter que fazer outra arma pra mim, hein. Tem que ser, né. A solução aqui é essa. Esqueci disso. Por que esse bicho tá dropando aqui pra mim? É, os drops dos zumbis estão bem melhores do que antes, né. Porque esse pano aqui é bem útil, né. Esse pano aqui... Opa, isso é importante, né. Parece que eles estão indo pra coisas mais úteis. Eita, esse cara... 700 de vida. É isso mesmo, irmão? Deixa eu ver o que faz aqui. Cachorro, vem embora, cachorro. Você vai morrer, cachorro. Gente, cachorro morreu? É isso mesmo que eu tô vendo? Gente, cachorro. Que mais difícil. Gente, esse jogo tá impossível, assim. Sem querer ser chato, tá? Mas o jogo, ele tá realmente impossível, né. Gente, o jogo tá impossível. Olha só, eu já perdi a minha... Meu cachorro morreu. Tipo, meu cachorro morreu, né. Tem uma tampinha, né. Tá, né. Meu cachorro morreu. O que eu posso fazer agora, né. Tá, eu vou reparar. Ah, pronto. Ele tem que reparar ela, né. Então, tipo... Pra acabar indo pro lixo, né. Do jeito que eu tô ficando sem paciência aqui. Deixa eu ver aqui, feed. Não, meu cachorro não tá aqui. Não, meu cachorro morreu, né. Eu não sei, mas o que é que eu faço? Eu tô precisando de uma arma, né. Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver se eu consigo craftar alguma coisa. Deixa eu levar full, né. Então... Vou jogar isso aqui fora. Porque eu preciso de espaço e eu não consigo reequipar aquilo dali, né. Então, eu vou jogar fora e vou... Craftar isso daqui, né. Vamos craftar outro também, né. Que eu tenho comida. Eu até tenho, né. Eu acho que eu vou até colocar comida aqui. Beleza. Vou precisar o craft. O que tem pra cá? Outro zumbi? Não sei se esses zumbis aqui ficaram fortes, né. Tipo... Bem mais fortes. Eu tô precisando disso aqui. Vamos pegar esse daqui, né. Caram bem mais fortes. E aí, parece que aquele zumbizinho ali, ele é mais forte que aquele outro gorducho. Outro zumbi. Esse cara não tinha esse tom de vida. Esse cara não tinha esse tom de vida. O jogo tá bem complicado. E agora que ele roubou a minha casa, né. Tá mais complicado ainda, né. Ah, meu Deus do céu. Que tristeza. Tá, paninho. Que bom, né. Vamos ver o que tem na caixa. Vamos ver se pelo menos vem uma coisa boa, né. E aí, esse aqui tá bem bom, né. Ah, é... Eita. Caramba. É, gente, assim... Tá bem complicado, né. Vim aqui nessa área, né. Bem complicado mesmo. Olha o tanto de zumbi que tem aqui. Né, tá bem complicado. Vou ter que fugir aqui, né. Eu vou ver se eu acho o metal aqui sem entrar em confronto com aqueles zumbis ali. Porque eu tô sem... Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, tem o metal aqui. Vou ver se eu pego esse metal aqui sem entrar em confronto com o zumbi, tá, gente. Pelo simples fato que eu tô sem defesa. Vamos, metal. Quebra aí, metal. Eu tô precisando do metalzinho, né. Aqui tem um zumbi. Ele tem outro zumbi. Tá... Aqui tem zumbi? Não. Vou ver o que que tem nesse baú aqui. Tá, tenta a gente abrir e sair correndo e ver o que que tem no baú. Beleza. Ele... Tá, eu vou beber isso aqui e pego isso daqui. Ótimo. Deixa eu ver. Tem mais metal por aqui, será? Metal aqui é bem escasso também, né. Vamos ver o que tem aqui. Beleza, eu queria pegar aquilo ali. Vamos ver o que que eu vou ter que jogar fora aqui pra pegar aquilo ali, né. Deixa eu ver. Já sei. Vou botar esse aqui aqui, né. Não sei o que que tá acontecendo aqui não, mas tá. Deixa eu ver o que que eu posso colocar aqui. Tá, já liberei outro espaço. Os zumbis estão muito mais fortes. Eu acho que o desenvolvedor desse jogo fumou alguma coisinha, né. Sai, 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 sai. E, é, o desenvolvedor desse jogo fumou alguma coisinha, assim. Fumou, fumou. Certeza que fumou. Não tem como eu pegar agora não, né. Não, vou ter que correr de novo aqui dos zumbis tudo de novo. Trazer os zumbis pra cá. E aí, ah, tem espaço? Se tem um espacinho ali, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar... Vou pegar as latinhas, né, gente, porque... O que que nós temos nesse cara aqui? Tampinha. Eu não vou pegar essa tampinha, não. Tá. Só uma tampinha isso que eu vou pegar. É que eu preciso colocar esse aqui aqui, né. Beleza, agora deixa eu ir lá buscar o que que falta. Os zumbis, eles ficaram bem mais fortes. Tá bem mais complicado o jogo mesmo, né. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar o que falta aqui. Sem entrar em confronto com os zumbis. Deixa eu ver o que que tem aqui. É, você precisa de um banho realmente, né. Mas eu vou fazer o que, garota? O cachorro parece que morreu, né. Triste. Acho que eu peguei aqui o suficiente. Pelo menos eu acho que vai dar pra mim construir uma bancada ali, que eu preciso. Peguei esse aqui também. O que você tem aí, colega? Paninho, beleza. Agora eu vou embora, tá, gente? Daqui do mapa, né. É como vocês podem ver. O mapa tá com um zumbi de 700 de vida, né. Então, assim, a coisa tá insana. Nesse jogo, né. Eu não consigo farmar direito. Eu não consigo jogar direito. Não consigo nem entrar na minha casa direito. Porque minha casa foi abduzida por um ET, né. Bom, essas foram as coisas que eu consegui. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Só sei que as áreas estão cabulosas, né. Assim, não tem nada fácil mais aqui. Tudo tá impossível. Tudo tá muito difícil. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, né. Isso vai... Então, tem que esperar pra ver, né. Mesmo porque também eu agora não consigo mais acessar a minha casa. Eu quero saber cadê a minha casa, né. Eu vou entrar aqui de novo. Vamos ver se dá pra entrar aqui de novo. Minha casa agora é só mato, né. Então, assim, a gente vai ter que esperar pra ver. Eu vou tentar mandar um... Ah, pelo menos entrou, né. Mas cadê o meu cachorro? O meu cachorro tá aqui, né. Eu consigo dar alguma coisa pro meu cachorro? Deixa eu ver. Não, não consigo. Tá, e o que eu faço com o meu cachorro? Hmm... Fundo for your dog. Tá. Eu preciso da casinha dele, mas... A minha base tá sem casa. Gente, eu não tô entendendo mais nada. Eu não sei mais o que eu tenho que fazer no game. Porque, bom, agora eu vou ter que jogar alguma coisa fora, né. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê o corpo do zumbi que eu deixei aqui? Ah, você tá aqui, né, amigo? Beleza. Deixa eu ver aqui. Não é o que eu vou fazer. Eu vou equipar isso daqui. Coloco isso daqui. Pronto. Agora eu vou construir as coisas. Agora eu vou começar a construir as coisas aqui de novo. E, bom, não sei o que acontece com a minha casa, gente. De verdade, porque eu não sei como é que eu vou resolver esse problema da minha casa. Tipo, eu tô nível 23 sem nada largada num jogo de sobrevivência. Né, mas... Eu vou ver se eu vou continuar jogando, o que eu vou fazer. Eu vou tentar ver aí como é que eu vou resolver essa questão. Então, galera, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, comentar aí o que você achou. Eu vou ficando por aqui. Encontro vocês no próximo vídeo do canal. Fui!